E aí pessoal, tudo beleza? Mais um episódio aqui do projeto Fiesta Lab, meu Fiesta 2.0 Duratec. Bom, em parceria aí com a Aslan, aslan.com.br, distribuidora de peças. Primeiramente eu queria agradecer o pessoal todo que tem participado aí dos comentários, nos vídeos. Tem muita gente dando dica e tal, isso é muito legal, me ajuda bastante. Me deram uma dica aí do coletor de admissão dos focos mais novos, que tem uma variação de geometria. Isso aí é uma coisa que eu estou pensando em testar para frente. Me deram dica aqui do sensor de velocidade do carro, que é uma coisa que eu estou brigando aqui para fazer funcionar. Eu tentei também, aqui não deu certo, mas eu tentei. Então assim, é legal ter gente participando aí comigo. Eu não sei tudo, eu estou aqui para aprender, então todo dia eu estou aprendendo coisa nova sobre esse motor, sobre esse projeto. Então é muito legal aí. Bom, esse episódio eu vou mostrar para vocês algumas manutenções aqui que eu fiz na parte que não é de motor, mas aqueles detalhes que o dono gosta, né? Para deixar tudo certinho. E também vou mostrar para vocês a instrumentação que eu fiz ali de velocidade da roda traseira. Por quê? Como é que está o projeto agora? Eu estou preparando tudo para poder fazer uma virada de chave grande, que vai ser a troca da injeção e refazer o chicote todo dessa injeção. Porque eu vou trocar de marca da injeção e vou instalar uma instrumentação enorme no carro. Então eu estou juntando aqui os sensores, comprando, adquirindo, estudando e pensando e tal. Então assim, só algumas coisas eu vou falar aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia. Eu já estou com um sistema de detonação, de medição de detonação, para poder montar no carro e ter uma medição de detonação. Já tem aqui, eu comprei uma flauta instrumentada, que eu descobri que esse Duratec tem uma versão que tem um sensor na flauta de pressão e temperatura de combustível. Eu já comprei também, que é original do motor, é uma versão do EcoSport que tem. Temperatura de cabeçote que já tem nesse motor, eu vou colocar. Então tem muitas outras coisas aí. Temperatura de óleo, pressão de óleo, essas coisas todas. Pressão de água, vai ter uma instrumentação bem grande para poder ter muitos dados do carro e poder ir aprendendo aí as diferenças e melhorias e testes. É mais fácil de ter os comparativos, você ter os dados. Então eu estou preparando isso tudo. Isso leva tempo, leva grana e tal. Então eu estou juntando isso tudo. Enquanto isso, eu estou fazendo a parte de... Fazendo funcionar tudo que está ligado entre o carro e o swap do motor. Então, por exemplo, quando eu peguei o carro não funcionava quanto é giro. Agora já está funcionando quanto é giro. O ar-condicionado não funcionava. Já está funcionando o ar-condicionado. Agora eu estou na briga do velocímetro. O velocímetro, eu já testei dois sensores no câmbio. Parece que dentro do câmbio não tem nenhuma engrenagem porque o pinhão do sensor não gira. Então eu fiz essa instrumentação na roda traseira para poder ter a velocidade. Agora na injeção programável eu já tenho a velocidade. Então é ótimo porque andar com o carro sem velocímetro é muito ruim. E aí agora eu vou fazer um módulo para poder converter o sinal da roda traseira para o sinal que o painel entende. Então esse é um próximo passo. Então eu estou resolvendo todas as interfaces entre o carro e o motor para poder deixar tudo funcionando. E aí eu vou para a troca do chicote e instalação dos módulos todos. Depois eu vou mostrar mais detalhes aí para vocês. Então acompanha aí comigo e obrigado por quem está participando. Pessoal, mais uma correção aqui. Lembra quando eu fiz aquela manutenção na tampa do tanque aqui, trocando a guarnição, trocando a tampa? É que eu descobri que tinha uma gambiarra ali, faltando o conector. E agora eu coloquei o conector, mas ainda tinha uma mangueira que não era original, né? Essa aqui, que é a saída de combustível aqui. É a saída do filtro da bomba aqui lá para frente. E ali agora está com o conector, mas está com a mangueira que não é original. E aí eu levantei o carro e resolvi olhar para onde que é essa mangueira. O que eles fizeram com essa mangueira, né? E descobri que o carro estava sem o filtro de combustível. Então eu descobri que eles tiraram o filtro de combustível do carro. Tiraram as mangueiras, essa parte da mangueira, né? Porque como é que é original? O original sai aqui do copo, desce até o assoalho do carro. Tem o filtro de combustível, depois o filtro entra na tubulação rígida que vai lá para frente do carro. E aqui, do jeito que está, está ligado direto. A mangueira sai da bomba e vai direto no tubo rígido. Então, por que que tiraram o filtro de combustível? Eu não consigo entender o que esses caras fazem. Mas enfim, vamos corrigir. Para corrigir, eu tive uma certa dificuldade em encontrar essa tubulação. Porque isso é uma peça que não estraga, né? É uma peça, é difícil de estragar. É uma peça de tecalão com engate. É difícil. Então eu procurei na internet, lojas e tal, não achei. E aí, eu fui me aventurar aqui. Essa tubulação aqui, ó. Eu fui me aventurar nos ferrovelhos. Porque tinha muitos anos que eu não ia procurar peça em ferrovelho. Eu ia quando eu era moleque e não tinha dinheiro para comprar as peças. E aí, você entra naquele mar de carro e vai procurando. Entra dentro dos carros, desmonta e arranca e tal. Uma loucura. Mas, bom, enfim. Eu fui num ferrovelho que eu conheço aí de Ford. E eu consegui aqui a mangueirinha original. Então, aqui ela vai plugada lá na tampa, na saída da bomba. E aqui no filtro. E aí, eu comprei aqui o filtro de combustível original do carro. E agora eu vou fazer a montagem lá para ficar tudo original. Porque não tem porquê. O filtro de combustível tem que ter para proteger os bicos e injetores aqui na frente. Então, a sujeira fica aqui e não chega nos bicos para entupir, né. Então, eu vou fazer essa correção aqui agora para, novamente, deixar o projeto mais robusto e mais correto. E o carro mais originalzinho aí. Nessa parte que não tem necessidade, não tem nenhuma explicação por que tirar o filtro de combustível. Então, vamos fazer aqui a correção. Eu vou levantar o carro aqui no elevador. E vou mostrar aí para vocês por baixo também. Aqui, pessoal, já estou com o carro no elevador. Está aqui, ó. Essa é a mangueira que está adaptada. Dá para ver que ela já está até um pouco trincada aí. Aqui é a tubulação original, que vai lá para frente. Adaptar aqui, conduz a abraçadeira e vai lá na bomba. E aqui é o local do filtro, ó. Aqui é o encaixe do filtro. Então, vamos voltar tudo para o original aqui. Aí, pessoal, agora eu finalizei aqui a correção, instalação do filtro de combustível. Ficou top, bem original aí, ó. Olha lá, a tubulação vem ali, já com a trava azul, o filtro aí e coloquei o engate do outro lado. Preso no suporte original, ó. Top. É assim que eu quero, né? Deixar tudo do jeito, o carro mais confiável e sólido aí possível, né? Então, bacana. Vamos lá. Pessoal, aproveitando aqui para poder fazer a adaptação do sensor de velocidade na roda traseira. Tirei aqui a roda. Fiz aqui no tambor alguns dentes aqui, ó. Nesse reforço do tambor aqui, ó. Aí, ó, os dentes. E coloquei o sensor aqui, ó. O sensor Hall. Aí, ó. Já está lendo lá certinho. Apoiei ele aqui, eu fiz um suporte em alumínio, apoiei ele no próprio furo que já existia ali do tambor. E que tinha uma borrachinha tampando. Eu tirei a borrachinha e coloquei para não ter que furar nada. Olha, aí ficou show de bola. Agora já vou ter o sinal da velocidade para depois também jogar esse sinal no painel do carro. Aí, pessoal, vou mostrar para vocês a velocidade funcionando aí na tela da injeção. Show de bola aí, ó. Muito bom. Já temos velocidade. Pessoal, vou trocar aqui a guarnição da porta. Que é aqueles detalhes que só o dono, né? Incomoda e tal. Esse carro é tão novinho e ele tem esse defeito aqui, ó. A borracha aqui, eu não sei se está dando para ver. Ela está estragada só nesse pedaço aqui. Provavelmente, não sei, de raspar o pé para entrar. Não sei porque que isso aconteceu, não. Mas aí eu vou... Eu comprei aqui, ó. Está vendo? E toda vez que entra incomoda, né? Você fica olhando para esse negócio. E aí eu comprei aqui a borracha. Vou trocar ela. Colocar uma borracha nova aí na porta. Aproveitar e corrigir essas montagens aqui, ó. Então, não está o acabamento também. Não está bem encaixado ali. É aquelas coisas que só o dono, né? Faz no seu carro e curte aqui fazer. Então, vou fazer a substituição dessa borracha aqui para ficar mais zeradinho o carro aí. Pessoal, estou aproveitando aqui a troca da borracha da porta. E também estou trocando a alavanca de abertura do capô. Porque original, mas quebra. Ela é toda de plástico. Está vendo aqui, ó. Logo acima desse pino de aço, está quebrado o plástico. Aí ele fica meio bambu para abrir. Aí eu consegui comprar aqui um original, ó. Igualzinho. Eu não quis comprar paralela. Porque paralela o plástico vai ser ruim. Se o original já quebra, imagina, né? Então, eu comprei um original aqui. E fazer a substituição aqui agora para ficar tudo zerado. Aí, pessoal. Finalizei aqui. Ficou top. Ficou zero, zero, zero. Muito bom. Muito bom mesmo. Aqueles detalhes que a gente fica satisfeito. A alavanquinha também nova, zero, original. Encaixei aqui certinho o acabamento, que estava mal encaixado. E seguimos deixando ele do jeito que eu gosto.